Serginho e Companhia Amigo, deixa eu te falar Pare de chorar Por quem não lhe quer Deixe o tempo passar Procure não lembrar O que aconteceu Todo homem tem defeito Ninguém é perfeito Quando vive com alguém Tudo nessa vida passa E haverá alguém no mundo Que lhe queira bem Quando o amor acaba É por causa de alguém Não se culpe meu amigo Quando um amor vai Logo um novo amor vem Quando o amor acaba É por causa de alguém Não se culpe meu amigo Quando um amor vai Logo um novo amor vem Não se culpe meu amigo Quando um amor vai Logo um novo amor vem Não se culpe meu amigo Quando um amor vai Logo um novo amor vem E pra cantar comigo Eu convido agora Minha amiga Siomara Eita É muita sofrência Seu meu amigo Seu meu amigo Serginho Segura nós Amigo deixa eu te falar Pare de chorar Por quem não lhe quer Deixe o tempo passar Procure não lembrar O que aconteceu Todo homem tem defeito Ninguém é perfeito Quando vive com alguém Tudo nessa vida Passe e haverá alguém No mundo que lhe queira bem Quando o amor acaba É por causa de alguém Não se culpe meu amigo Quando um amor vai Logo um outro amor vem Quando o amor acaba É por causa de alguém Não se culpe meu amigo Quando um amor vai Logo um outro amor vem Não se culpe meu amigo Quando um amor vai Logo um outro amor vem Não se culpe meu amigo Quando um amor vai Logo um outro amor vem Não se culpe meu amigo Quando um amor vai Logo um outro amor vem Não se culpe meu amigo, quando um amor vai, logo outro amor vem Não se culpe meu amigo, quando um amor vai, logo outro amor vem Não se culpe meu amigo, quando um amor vai, logo outro amor vem